O livro Tormenta, o governo Bolsonaro, da jornalista Thaís Oyama, está prometendo bastante. Pelo menos está causando um burburinho às vésperas do seu lançamento, que vai ocorrer no dia 20 na Companhia das Letras. E por que está tendo tanto burburinho a respeito desse livro da jornalista Thaís Oyama? Isso porque foi revelado pelas conversas que a jornalista teve dos bastidores do governo Bolsonaro, que Bolsonaro tentou, pensava na possibilidade de demitir Sérgio Moro. E eu já fiz isso num vídeo, já fiz essa cobertura, já falei sobre isso num vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Mas basicamente Bolsonaro quis demitir Sérgio Moro porque ele não saiu em defesa da paralisação das investigações do COAF que envolviam lá o Flávio Bolsonaro. Bolsonaro queria que Sérgio Moro tivesse uma defesa mais enfática, mas ele não fez. Então isso desagradou Bolsonaro, que está completamente paranoico, pensando que todos são traidores. E Sérgio Moro está em rota de colisão política com Bolsonaro, então ele pensou lá em agosto de 2019 em demitir Sérgio Moro, mas foi suadido da ideia pelo general Augusto Heleno. Mas nós temos outras notícias muito interessantes, outras revelações muito interessantes no livro da Thaís Oyama. E o Guilherme Amado, na época, ele traz um teaserzinho, o que é um teaser? É um aperitivozinho do que nós poderemos encontrar nesse livro. Bolsonaro mandou Queiroz faltar a depoimento. Informação está no livro Tormenta, que será lançado na semana que vem. Foi por ordem de Jair Bolsonaro que Fabrício Queiroz faltou a um depoimento do Ministério Público, no Rio de Janeiro. Segundo o livro, os advogados de Queiroz e Jair Bolsonaro haviam acertado que Queiroz iria ao interrogatório em dezembro de 2018, com um Bolsonaro recém-eleito, e diria aos procuradores que não poderia falar até sua defesa ter acesso ao processo. E faria um adendo, que ninguém da família Bolsonaro tinha relação com o caso investigado. Em dezembro de 2018, fez ali praticamente um mês após todo esse problema do caso do Fabrício Queiroz, que envolve o Flávio Bolsonaro, envolve a primeira-dama Michele Bolsonaro, que naquela época havia todo um burburinho, já era um caso muito estranho, muitas pessoas começaram a cobrar onde estava o Queiroz, cobraram explicações principalmente a respeito do cheque de Michele Bolsonaro, o cheque de R$24 mil na conta de Michele Bolsonaro. Tudo isso foi muito estranho, as pessoas cobraram explicações, Fabrício Queiroz iria prestar um depoimento, só que ele simplesmente não foi. E aí o que ocorreu? A avaliação, vamos continuar lendo, a avaliação era que, assim que Queiroz não ficaria com fama de fujão e blindaria a imagem de Jair e Flávio Bolsonaro. Mas tudo mudou dois dias antes do depoimento, quando Jair Bolsonaro mandou abortar a operação. O presidente havia sido convencido por um advogado amigo, que a melhor estratégia para abafar a história era jogar o caso para o STF, onde depois a defesa de Flávio Bolsonaro conseguiu uma liminar de Dias Toffoli, paralisando as investigações baseadas em informações de COAF e Receita Federal. Então, aí depois teve todo o problema com o Sérgio Moro, você pode ler o link, está aqui na descrição, que eu vou explicar tudo para você. Então, Fabrício Queiroz fugiu do depoimento amando de Bolsonaro. E tudo isso é muito estranho, porque se a verdade vai nos libertar, como Bolsonaro gosta de bradar para todos os lados, por que ele tinha tanto medo daquela época de um depoimento do Fabrício Queiroz? E pelo que já estava tudo muito claro, já estava tudo sendo muito aberto, já estava tudo orquestrado, Fabrício Queiroz iria praticamente inocentar toda a família Bolsonaro. Claro que depois do tempo nós iríamos ver que esse depoimento era um depoimento completamente mentiroso, porque o Ministério Público fez busca e apreensão na loja da Copenhague do Flávio Bolsonaro, há toda uma suspeita de lavagem de dinheiro na loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, um esquema de rachadinhas que acaba abrangendo um raio de quase 200 quilômetros do gabinete dele no Rio de Janeiro, e também outras coisas, ligações com o Adriano de Nóbrega, o miliciano responsável pelo escritório do crime, que é a milícia suspeita de ter matado Marielle Franco. E ainda há toda uma questão envolvendo repasses do Fabrício Queiroz, possivelmente da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, para uma conta do Adriano de Nóbrega. Então é dinheiro público ligando diretamente o gabinete do Flávio Bolsonaro com a milícia escritório do crime do Adriano de Nóbrega. Então é uma ligação direta entre dinheiro público financiando o crime organizado. Então claro que mesmo que o Fabrício Queiroz mentisse no depoimento, como aparentemente ele iria mentir, a situação ficaria muito pior para Bolsonaro. Possivelmente os advogados acabaram sabendo disso, e agora nós estamos especulando. Obviamente os advogados tiveram conhecimento dessa história, e depois convenceram Fabrício Queiroz a não prestar o depoimento. Porque se não houvesse toda essa ligação inescrupulosa, toda essa suspeita, por que Fabrício Queiroz não iria prestar o depoimento? Então, mais uma vez, acaba sendo ainda mais estranha e ainda mais suspeita a relação de Bolsonaro com o Fabrício Queiroz. O que Bolsonaro está tentando esconder com esse caso do Fabrício Queiroz? A ligação com as milícias do Rio de Janeiro, a ligação com o escritório do crime? Nós sabemos que Bolsonaro tem ligação com milicianos. Porque ele já apoiou milicianos, milicianos já foram homenageados, o próprio Fabrício Queiroz tinha gerência no gabinete do Flávio Bolsonaro, trouxe a ex-mulher e a mãe do Adriano de Nóbrega para trabalhar indiretamente no escritório do Flávio Bolsonaro, e havia ali um rodízio entre os assessores nos gabinetes da família Bolsonaro. Então, ligação com milicianos, Bolsonaro tem. Agora, ligação com as milícias do Rio de Janeiro, isso nós já não sabemos. E o Marcelo Freixo levantou uma suspeita de que não o Adriano de Nóbrega, mas sim alguém mais importante do que ele, poderia chefiar o escritório do crime. E aí ele, obviamente, deu a entender que poderia ser alguém da família Bolsonaro. Isso é muito sério, nós já falamos que esse caso é um caso que pode levar à queda de Bolsonaro, seja por impeachment ou por renúncia. Porque a República, ela até tolera um crime de corrupção, um crime de colarinho branco. Por que está tolerando? Falava Jair Bolsonaro, tinha funcionários fantasmas, esquema de rachadinhas, como foi mostrado pelo Ministério Público, o Ministério Público está investigando. Agora, crime comum, ligação com o crime organizado, não tem como, isso é intolerável na nossa República. Como que Jair Bolsonaro, se tiver ligação com as milícias, com o crime organizado do Rio de Janeiro, pode interagir, pode dialogar com outro chefe, com outro líder mundial? Isso não pode ocorrer, né? Inadmissível. Então, essa é a possibilidade de Bolsonaro sair, seja por impeachment ou com uma renúncia, tendo uma ligação direta com as milícias do Rio de Janeiro. Então, gera ainda mais dúvida com essa investigação, com esse livro, com esse trecho do livro Tormenta o Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos, da Thaís Oyama. Gera ainda mais dúvida por que Bolsonaro pediu para Fabrício Queiroz não prestar o depoimento. O que Bolsonaro tanto quer esconder nesse caso do Fabrício Queiroz. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, é arrobaprofleoficial.